Se tu me queres Eu quero ouvir o teu coração a bater Dança comigo esta dança selvagem Se tu pensas que eu sou um caso perdido E que tu usas e abusas como se fosse um boneco Dança comigo esta dança selvagem Enrosca o teu corpo ao meu e vem Leva-me contigo até ao teu quarto Deixa-me entrar nesse teu esgoneriz E brinca comigo mostra-me a tua paixão Eu quero ouvir o teu grito de prazer Dança comigo esta dança selvagem Se tu pensas que eu sou um caso perdido Perdi que tu usas e abusas como se fosse um boneco Dança comigo esta dança selvagem Enrosca o teu corpo ao meu e vem Leva-me contigo até ao teu quarto Deixa-me entrar nesse teu esconderijo E brinca comigo e brinca comigo E brinca comigo mostra-me a tua paixão Eu quero ouvir o teu grito de prazer Dança comigo esta dança selvagem Dança comigo esta dança selvagem Dança comigo Dança comigo Dança comigo Dança comigo Dança comigo Dança comigo Dança comigo